Daqui a 5 ou 10 anos, milhares de farmácias terão à disposição novos medicamentos para doenças hoje consideradas incuráveis. O tratamento eficaz, a cura ou pelo menos o alívio de sintomas e uma qualidade de vida melhor dependem de pesquisas clínicas já em andamento. Nessa corrida contra o relógio, ignorar ou acelerar as etapas imprescindíveis de testes em animais e seres humanos seria uma atitude irresponsável. Mas os brasileiros, sobretudo aqueles para quem a medicina convencional não trouxe resultados no câncer, querem saber, no caso da fosfetanolamina, por que as pesquisas não foram adiante? Fez avaliação da DL50, fizeram aquelas explorações que tinha do aumento da dose e ver a eficácia. Tudo isso foi testado. Foi testado, sim, senhores, em humano, com permissão do Ministério da Saúde. Até agora, a Anvisa, o Ministério da Saúde e a Universidade de São Paulo se mostraram bastante cautelosas quanto à credibilidade dos testes realizados pelo químico Gilberto Kersh e sua equipe há mais de 20 anos. Tudo o que nós fizemos, esses dados, eles estão documentados em revistas indexadas em sites de busca de artigos científicos da área médica. Foram grande partes publicadas nos Estados Unidos e na Europa e um na França. Então, eu vim mostrar para vocês que a fosfetanolamina é um composto que age em células tumorais e não age em células normais. Todos os exames que eu vou mostrar aqui foram autorizados pelos seus donos, viu? Todos. Tumor de suprarrenal, tá? Dia antigo, ó, 2002. Não é de hoje, não. O tumor tinha 23 por 18 no primeiro exame. No próximo exame que essa pessoa fez, ele já diminuiu para 16 por 16. No terceiro, adrenal não visualizada. Há pelo menos 50 dias, ele utiliza cápsulas da substância fosfoetanolamina, produzida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos. Após o início do uso, o tumor de André foi reduzido em mais de 2 centímetros. E os últimos exames revelaram as boas notícias. O mais importante foram os sinais de que o tumor está morto. Qual é, então, a barreira que não pode deixar de ser realizada em nenhuma hipótese? É a barreira de demonstrar cabalmente, com metodologias científicas validadas no mundo inteiro, que esse medicamento, nova droga, nova substância, não é capaz de produzir males à saúde de quem vai ser objeto da pesquisa. Os relatos de remissão dos sintomas do câncer impressionaram. No mês de julho, eu estava de cadeira de rodas, principalmente porque eu tinha acabado de irradiar a bacia e era um risco enorme de fratura e eu podia desmontar seu, no mínimo, trauma. Hoje, nem bengala mais eu uso. Autoridades desse país, nós precisamos resolver esse problema desse remédio. Eu tomo ele há quatro meses e não faço mais quimioterapia. Nós estamos buscando fazer todos os passos, não vamos eliminar nenhum passo, mas acelerar a caminhada. Enquanto a gente faz todo esse processo, que as pessoas tenham ciência da importância de continuar e seguirem os seus tratamentos. Na audiência, Anvisa e Ministério da Saúde concordaram que é preciso aprofundar as pesquisas o quanto antes. Enquanto isso, mais pessoas recorrem às liminares, contestadas pelo Instituto de Química de São Carlos e pela USP, fabricantes do composto, acionadas agora por uma medida judicial que cobra providências imediatas para que, independente dos testes, aqueles que já fazem uso não tenham um tratamento suspenso. Eu vou encerrar a minha fala com uma frase do Prêmio Nobel de Medicina, Robert Richard. Ele afirma o seguinte, as farmacêuticas bloqueiam medicamentos que curam por não serem rentáveis. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem mais de 16 laboratórios para que possam começar a produzir esse medicamento. Esse medicamento tem que ficar à disposição das pessoas. Por mais que alguém fale que tem legislação, eu não quero passar por cima das leis. Mas, gente, está em vida e jogo. As vidas estão em jogo. Então não é justo nós, nesse momento, não dar prioridade à vida.